Olá aluno, tudo bem? Vamos fazer mais uma questão da série informática comentada em questões aí para o INSS, tá bom? Vamos fazer uma questão que fala sobre acesso remoto, vamos lá, caiu recentemente na prova do DPU. A questão fala de protocolos de comunicação SSH e Telnet, o que seria isso primeiro? Gente, um dos serviços da internet, um dos serviços, nós temos o acesso remoto. O que é um acesso remoto? Um acesso remoto é um acesso à distância, acesso e controle. Do computador à distância. Controle à distância. Então quer dizer que a partir do meu computador eu posso controlar o seu. Se eu estiver na internet e você também estiver na internet, eu posso controlar o seu computador. Eu acesso o seu computador e controlo ele à distância. Esse é o serviço de acesso remoto, tá bom? Se vocês, por exemplo, trabalham em um escritório, pode ser que um dia alguém já acessou o seu computador remotamente. A pessoa te ligou e falou, ó, fulano, fica aí no teu computador, não mexe muito não que eu vou acessar remotamente. Aí o cara acessa o teu computador do local que ele está, através da internet, e faz as configurações e ajustes à distância. Isso é o serviço de acesso remoto. Controlar remotamente, controlar a distância, tá bom? Existem vários programas que podem ser utilizados para acesso remoto. Quer ver? Vamos lá. Existem vários. Nós temos um programa chamado de VNC, nós temos um programa chamado de PUT, que inclusive caiu na prova da Polícia Federal, um tempo desse atrás, prova do CESP. Nós temos um outro programa chamado de LogMeIn, nós temos um outro chamado de TeamViewer, que é um outro software também para acesso remoto. E todos esses softwares aqui podem usar também os protocolos que a gente chama de Telnet e o protocolo SSH. Então, veja bem, o que eu quero mostrar para vocês? Todos esses nomes, quando caem na prova, são programas para acesso remoto. Podem ser chamados de protocolos de acesso remoto, mas são programas para que o usuário consiga controlar e acessar o computador à distância, tá bom? Então, todos aqui estamos falando de acesso remoto. A questão especificamente está falando de Telnet e SSH, porque os dois são iguais em uma coisa, que é o acesso remoto, tem a mesma utilidade, mas são diferentes. E essa diferença é que ele queria que você soubesse na hora da prova. Qual é a diferença entre controlar um computador com Telnet e com SSH? Vamos aprender agora. Veja bem, imagine que aqui eu estou em casa, aqui estou em casa, e aqui é um computador de vocês. Então, aqui sou eu e aqui é o computador de vocês. Eu te ligo, peço algumas configurações de vocês e digo que vou acessar o computador de vocês remotamente. Então, eu envio uma requisição de conexão ao seu computador. Você aceitou essa conexão? Aceitou. Então, eu vou controlar seu computador à distância. Vou controlar através desse canal que foi criado aqui de comunicação entre o meu computador e o seu computador. Então, eu criei essa comunicação aqui, vou começar a controlar seu computador à distância. Aí, eu posso controlar seu computador à distância usando o Telnet ou SSH. Se eu usar o Telnet para controlar o seu computador à distância, qualquer informação que trafegar aqui, que eu enviar para você ou receber de você, porque eu estou controlando o seu computador à distância, eu posso fazer o que eu quiser com ele, qualquer informação que trafegar aqui pode ser interceptada, porque o Telnet não criptografa a comunicação. Ele não criptografa, ele não trabalha com criptografia. Se alguém interceptar os pacotes aqui, podem ler. Por exemplo, existe uma ferramenta chamada de Sniffer. O Sniffer, ele é um farejador de pacotes, ele é um capturador de pacotes, ele captura o tráfego da rede, ele analisa o tráfego da rede. Com o Sniffer, eu consigo bloquear, controlar, na verdade não é bloquear, desculpa, é interceptar os pacotes que passam aqui dentro da rede e ver o conteúdo desse pacote. O Sniffer captura o tráfego, ele captura os pacotes, intercepta pacotes na rede. Então, se você estiver usando o Telnet para controlar computadores dentro de uma rede local, de uma empresa, o Telnet não criptografa. Já o SSH, esse SSH que eu falei aqui, se ele fosse utilizado ali, o SSH, ele criptografa a comunicação exatamente para proteger contra a interceptação de um programa como esse aqui, que é um programa que monitora o tráfego da rede. É um Sniffer, tudo bem? Então, o SSH criptografa e o Telnet não criptografa. Olha aqui, esse aqui é o Telnet, estou usando aqui o Telnet, e aqui eu estou usando o SSH. Está vendo? SSH. O SSH criptografa e o Telnet não criptografa, tá bom? Voltando na questão, os protocolos SSH e Telnet garantem comunicação segura. Olha aí, garantem comunicação segura. Uma vez que os dados são criptografados antes de serem enviados. Quem criptografa? SSH. A Telnet não criptografa, tá bom? E também não cai no peguinha de prova não, essa questão está errada, viu? Não cai no peguinha de prova com o Telnet não. Já vou te dar uma dica. A Telnet não tem nada a ver com telefonia via internet, porque a pessoa associa é o nome, né? Telefonia via internet é o cara certo. Não, nada a ver. Telefonia via internet, nós usamos a comunicação por VoIP. VoIP é a telefonia via internet. Telnet é acesso remoto. Então fica também essa dica importante aí pra vocês. Não esqueça de continuar assistindo o meu canal, o Leo Matos. Compartilha esse vídeo aí com a galera que vocês conhecem. Pede pra inscrever aí no meu canal. Muitas informações importantes. E se você estiver no canal do Leo Matos já, pode também usar o canal do Estúdio Aulas, várias outras dicas, além de informática lá, tá? Professor Leo Matos é minha fanpage lá no Facebook. E o meu e-mail, estúdioaulas, leomatos.estudioaulas.com.br Terminamos mais uma questão, mais uma questão comentada do CESP. Espero que vocês também façam uma boa prova, né? Eu espero que vocês com essas questões sejam ajudados mesmo a lembrar desses conceitos. Não acabou, tá bom? Isso não é uma despedida. Nós vamos ter vários vídeos ainda até chegar à prova do INSS. Eu vou estar gravando esses vídeos pra ajudar. E se você realmente quer o curso completo, ah, professor, só as questões, eu até que pego alguma coisa, mas eu quero o curso completão, eu quero aprender tudo. Pode procurar no estúdioaulas.com.br, tem um curso completo pro INSS, e tem um curso completo para concursos. Ou seja, se você não quer focar só no INSS, quer focar em outras ferramentas, outros programas que não tem no edital do INSS, compra o meu curso completo lá, que você vai ver que vai dar um grande up aí no seu estudo, tá bom? Obrigado de novo. Se quiser me seguir no Instagram, pode procurar no Instagram, professor Leo Matos ou só Leo Matos, e também no Periscope. Abraço e até o próximo Informática pra Passar, questões comentadas no INSS. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho